A desoneração da folha de pagamento começou em 2011 no governo Dilma e em caráter temporário. A medida substituiu a contribuição previdenciária de 20% paga pelo empregador sobre a folha de pagamento por alíquotas que variam de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. No início, apenas empresas de tecnologia da informação e de comunicação eram beneficiadas. Outros grupos começaram a ser incluídos e a desoneração alcançou 17 setores da economia. Como a medida vencia em dezembro de 2023, em agosto do ano passado o Congresso aprovou um projeto que prorrogava a desoneração da folha de pagamentos para os 17 setores da economia e reduzia a alíquota da contribuição previdenciária de municípios com até 156 mil habitantes. Em novembro, o governo vetou integralmente o projeto. No mês seguinte, o Congresso derrubou o veto e o governo editou uma medida provisória que reonerou de forma gradual a folha das empresas e cancelou a desoneração dos municípios. A decisão não repercutiu bem no Congresso Nacional e em fevereiro o governo editou uma 9MP revogando trechos da medida provisória anterior. Ficou definido que a desoneração da folha de pagamentos das empresas seria discutida via projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nunca descartou a judicialização. Por isso, o governo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Legenda Adriana Zanotto